Hoje, 27 de junho de 2023, desde a primeira notícia de Insieme, há uma semana, sobre o projeto de lei do senador Roberto Menia, que pretende restringir os mecanismos da transmissão da cidadania italiana a Iuri Sanguinis, muito já se disse. Hoje, entretanto, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos jurídicos dessa proposta. É muito criticada por ser restritiva e confusa, mas também como uma espécie de cavalo de Troia, por carregar eventuais surpresas, já que a iniciativa parte de um expoente governista de centro-direita, com argumentos usualmente usados pela centro-esquerda. Quer dizer, como eu dizia sempre, junto à fome e com a vontade de comer, de repente. E, para essa tarefa, o nosso convidado é o advogado Marco Meloni, professor e estudioso da matéria de cidadania por descendência, já conhecido do público de Insieme, a quem nós agradecemos a disponibilidade. Doutor Meloni, boa tarde para nós aqui, boa noite para o senhor ali na Itália. Como é que o senhor entende este projeto? Antes de tudo, Perón, boa tarde para todos os amigos da revista Insieme. E sempre parabenizo pelo trabalho de difusão e de comentários sobre toda a notícia relativa à cidadania italiana. E também, inclusive, aos projetos de lei sobre cidadania italiana, como o projeto que vamos comentar hoje. Eu acredito que seja um trabalho muito importante este difusão de notícias, de comentários, para que o público da revista Insieme, então, a comunidade de italodescendentes e todos os possíveis interessados possam também entender um pouco melhor, tanto de um ponto de vista jurídico, então, técnico, o que seria o meu campo, tanto de um ponto de vista um pouco institucional, político, procedimental, como funciona um projeto de lei e quais são as possíveis chances que este projeto de lei possa ser aprovado no Parlamento italiano. E, como eu estava dizendo antes, o meu campo é um campo estritamente jurídico, ou seja, que quando saiu este projeto de lei, claramente eu, como jurista, como todos nós interessados na matéria, estudamos o projeto para entender se jurídicamente foi escrito de uma forma correta, se faz sentido ou não. Claro que outra coisa é o campo político, porque, claramente, este não é no meu alcance nem no alcance de cada um de nós. Então, digamos, é uma dimensão diferente, uma dimensão política que tem, digamos, regras e técnicas diferentes. Porém, o que eu gostaria de fazer hoje com os amigos da revista Insemer é um pouco analisar jurídicamente este projeto de lei para que os públicos interessados saibam que, também, de um ponto de vista jurídico, este tipo de projetos, este tipo de iniciativas são criticáveis. Ou seja, que tem coisas que juridicamente não fazem muito sentido. Com você, Perón, e com a revista Insemer, já tocamos o argumento de possíveis iniciativas legislativas que possam restringir o direito dos heterodescendentes. Eu já disse em outra ocasião que, normalmente, uma lei, uma possível nova lei, claramente vale, deveria valer, em princípio, só para o futuro. Ou seja, para quem ainda, digamos, não foi reconhecido, ou seja, não nasceu, então, não foi reconhecida desde o nascimento à cidadania italiana. Então, tem um princípio, em geral, que todo mundo sabe, que as leis podem valer para o futuro, para as situações futuras, e não para as situações afastadas que já aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto, Perón, que é muito importante que a comunidade de heterodescendentes saiba. Ou seja, que, lendo também este projeto de lei, digamos, em cima das coisas técnicas que também vou dizer, é um projeto de lei que você, lendo, vale, ou deveria valer, somente para o futuro. Ou seja, para quem ainda não nasceu de pai ou de mãe italiana. Porque quem já nasceu de pai ou de mãe italiana, a esta criança, a esta pessoa, se aplica à lei atual. Porque, como todo mundo sabe, não tem nenhum tipo de restrição jurídica com base no grau da geração, digamos, de descendência, na residência, na língua e outras coisas. Então, esta é a primeira, digamos, impressão, a primeira coisa que é importante dizer, lendo o texto destertivo. Porque, mesmo nos casos muito raros, já excepcionais e bem específicos, em que uma lei pretende ser aplicada ela mesma, pretende ser aplicada também às situações passadas, a própria lei deve dizer isso de forma clara. Deve dizer, olha, essas regras se aplicam também de forma retroativa. E não é o caso, pelo menos pelo que eu posso ver, não é o caso dessa, digamos, dessa proposta de lei. Esse é um ponto já muito importante, porque já discutimos, repito, em outras opções, que quem já nasceu hoje, mesmo se ainda não pediu o reconhecimento da cidadania italiana, ou, mesmo se ainda não lhe foi reconhecida a cidadania italiana, a esta pessoa deve-se aplicar a lei atual. Não pode, não é possível que seja aplicada a essa pessoa uma lei que ainda deve ser aprovada. Então, esse é o primeiro conceito muito importante. Em segundo lugar, há que dizer o seguinte, que para que uma futura lei possa eventualmente prever uma restrição, possa prever uma limitação de alguma forma, ao ius salmones ilimitado atual previsto pelo italiano, é claro que é preciso ter uma lei que possa, de alguma forma, dar o tempo e a possibilidade para que os interessados possam, digamos, cumprir com os eventuais novos requisitos previstos pela lei, por uma lei, por uma futura, eventual lei mais restritiva. Ou seja, que hoje, tanto eu, como você, Perón, como todos os outros cidadãos italianos, fomos reconhecidos italianos quando nascemos, ou pelo menos a lei nos deu a cidadania italiana desde quando nascemos, sem outras condições. Então, para que as coisas possam mudar para outras pessoas que ainda não foram reconhecidas, é necessário que, digamos, essas pessoas tenham um tempo, uma possibilidade concreta, por exemplo, de cumprir com requisitos de língua, de cultura, de residência, ou outros tipos de eventuais requisitos que um futuro, eventual, legislador italiano irá prever. Então, o tema da janela temporária, que é um critério fundamental para que uma lei possa ser considerada equilibrada, proporcionada, possa ser, digamos, considerada constitucional, seja conforme a nossa Constituição italiana. Porque estamos falando de direitos fundamentais, isso todo mundo sabe, inclusive a Suprema Corte, no agosto do mês do ano passado, confirmou e ressaltou isso. Então, não é possível, digamos, adotar leis que possam, que possam, de alguma forma, perjudicar um direito tal fundamental como o direito à cidadania italiana desde o nascimento. Depois, devem ter, claramente, requisitos objetivos para diferenciar cidadãos e cidadãos. Ou seja, é fundamental que tenham requisitos objetivos para fazer uma diferença entre, por exemplo, eu e um ítalo descendente que mora no Brasil. Então, tem o tema da residência, do fato de viver, de ter vivido, digamos, fora da Itália, da língua, da cultura italiana, mas também sobre esse tipo de critérios que também são citados nesta proposta de lei, há que, digamos, discutir um pouco mais. Porque, por exemplo, aqui a lei fala que é necessário demonstrar de ter vivido na Itália, pelo menos, um ano. Assim fala o texto do projeto da lei italiana. O que me parece um requisito muito, extremamente rígido, por exemplo, a residência de som humano no território italiano. É importante, sobre isso, Perón, dizer que também outros países europeus adotaram leis que, de alguma forma, restringiram o funcionamento dos justos ânimos. e estas leis dos outros países também tentaram adotar critérios objetivos e que sejam também proporcionados. Até porque, Perón, a cidadania italiana, nunca há que esquecer isso, não é somente uma questão de lei italiana, ou seja, de ordenamento jurídico italiano. É também uma questão de ordenamento jurídico da União Europeia, porque o passaporte italiano é também o passaporte europeu. E a Corte de Justiça da União Europeia já várias vezes se pronunciou sobre as leis de outros países europeus que restringiram, de alguma forma, os ânimos e mais ou menos falou uma coisa muito importante que deve e se aplica também ao caso dos italianos descendentes. Ou seja, que se você quiser de alguma forma diferenciar cidadãos e cidadãos, por exemplo, prevendo a perda da cidadania italiana para da cidadania para um certo tipo de cidadãos, é necessário que tenham critérios objetivos específicos para a pessoa que o Estado, ao qual o Estado vai fazer perder a cidadania. Ou seja, deve ser um tipo de atitude bem específica. Um teste, fala, a União Europeia, fala, a jurisprudência da União Europeia, um teste muito específico para cada pessoa, até para cada pessoa, fala, digamos, em geral, a jurisprudência da União Europeia. este é um pouco a tendência jurídica também ao nível europeu. Ou seja, você pode, de alguma forma, prever uma restrição, mas deve trabalhar caso por caso ou, em todos os casos, não deve trabalhar de forma muito geral, dizendo, olha, em geral, quem nasceu fora da Itália ou o avô, o último, digamos, ascendente foi o seu avô que nasceu ou viveu na Itália, então, se você não tem esse tipo de requisito, você não pode ter mais acesso à cidadania. Este tipo de atitude bastante generalizada e que não vai ao concreto da situação de cada pessoa é um tipo de atitude que a Corte Europeia, da Corte da União Europeia, já julgou de forma negativa. Então, por estes motivos, o texto, digamos, atual deste projeto de lei me parece ser juridicamente tanto contrário à Constituição italiano, ao ordenamento jurídico italiano, quanto ao contrário ao ordenamento, digamos, jurídico, ou direito da União Europeia. E, portanto, acredito que não tenha muitas chances de poder ser aprovado, mesmo nos piores dos casos, com o texto atual. Claro, tem também outras coisas técnicas que saem erradas neste texto, por exemplo, a colocação no artigo 17, que é um artigo que não prevê o critério principal de atribuição da lei italiana, que é o artigo 1, então, se deve ter uma modificação da lei italiana, deve ter no artigo principal, que é o artigo 1, que fala quem é e quem não é italiano, para isso são questões mais um pouco de, digamos, de técnica legislativa. Digamos, o problema, os problemas principais deste texto de lei são os que eu acabo de falar. Doutor Meloni, é claro, as falhas do projeto, etc., elas existem, mas podem, obviamente, ser emendadas no correr das discussões, o senhor avalia que, por exemplo, essa, porque, inicialmente, o projeto prevê apenas a questão da reacquisição da cidadania pelos cidadãos italianos que, eventualmente, tiveram que renunciar a essa condição para poder se adequar às exigências momentâneas de outro país, onde estivesse morando. Mas aí ela entra ali, como o senhor diz, de forma equivocada, no artigo 17, em vez de ser no artigo 1º, etc., e tal. Isso pode ser, tecnicamente, resolvido nas comissões, etc., o que preocupa é exatamente a oportunidade, desde que foi divulgado isso, o pessoal fica se preocupando, é muito importante essa sua colocação de que venha o que vier, quer dizer, quem está hoje tem muita chance, ou quase absoluta chance, de não ser atingido, quer dizer, já está, é o direito, já vamos dizer, nós dizemos no Brasil, o direito adquirido. O senhor poderia considerar um pouco mais, fazer alguma consideração um pouco mais extensa sobre isso, porque é o que está, ninguém está fazendo terrorismo aqui, querendo dizer, olha, tem gente já correndo, dizendo, será que o meu neto, será que eu não estou inscrito no consulado, e será que eu vou perder, será que o meu filho vai perder, quer dizer, essas são as, é o medo, em função até do obstrucionismo consular, para o atendimento administrativo, as pessoas ficam preocupadas agora com o que pode vir de repente. Sim, por isso eu coloquei, antes de tudo, essa argumentação, esse tipo de argumento, exatamente para, digamos, tranquilizar, pelo menos, para o texto atual, tranquilizar a comunidade ou dirigir interessados à cidadania italiana. Ou seja, que, lendo o texto, ele não é, nem conforme à própria intenção do senador, de quem propôs esse tipo de lei, que na entrevista, que inclusive a revista em SIEM publicou, queria, digamos, resolver de forma geral, o que está, digamos, do Iusus Arminis. Esse texto, assim como é, é certo, vale para, digamos, para que ainda não nasceu, tal, para o futuro, ok? E não vale para o passado. já falamos sobre isso, mas não em outra entrevista, ou seja, que é extremamente difícil, complicado, juridicamente, poder perjudicar um direito já adquirido deste nascimento, como é o direito à cidadania italiana do Iusus Arminis, mesmo se a pessoa ainda não pediu o reconhecimento da cidadania italiana. Extremamente difícil, complicado, e não é, certamente, a via jurídica para poder, de alguma forma, enfrentar a questão do Iusus Arminis. Então, o que um legislador poderia fazer é prever uma lei que se aplica para quem já nasceu, tanto pessoas que vivem aqui na Itália, quanto pessoas que vivem fora da Itália, ou seja, para todos os cidadãos italianos, porque não é possível fazer diferenças entre um cidadão e outro. Nós já falamos várias vezes, por exemplo, tecnicamente, pela lei atual, eu, eu me encontro na mesma situação de qualquer outro ítalo descendente que hoje está pedindo o reconhecimento da cidadania italiana, porque eu também sou italiano, porque o meu bisavô era, digamos, se tornou italiano na data do nascimento do Estado italiano, e por esta razão eu sou italiano, então, na lei atual não tem diferença onde você nasce, qual idioma você fala, qual trabalho onde se faz, onde mora, e tudo mais. Então, se um legislador futuro quer fazer diferenças entre cidadãos, deve fazer, deve aplicar os novos critérios para o futuro, ou seja, para quem já, digamos, já lhe foi reconhecida a cidadania italiana, digamos, desde o nascimento, e deve fazê-los com critérios que valem para todos, e que, como acabo de falar anteriormente, sejam os mais específicos possíveis, ou seja, deveria ter uma, digamos, um exame o mais concreto possível sobre a situação de cada pessoa, porque, olha bem, Perón, se fala muitas vezes, não, também aqui na Itália, todo mundo sabe, não, mas muitos ítalo descendentes não falam a língua italiana, então, por isso, não deveriam ter acesso à cidadania italiana, e tudo mais. São tipos de argumentações, que, inclusive, tem também aqui nesta proposta de lei, que podem, que são não necessariamente corretas, porque, em primeiro lugar, digamos, a nacionalidade, a cultura italiana, digamos, a conexão entre um Estado e um cidadão, não se reduz à língua, né? A língua é uma coisa muito importante, claramente, eu sempre recomendo a todos os meus amigos, clientes, que não falam ainda de italiano, de aprender italiano, porque é absolutamente importante, e tudo mais. Mas a conexão entre um país e um cidadão não pode ser reduzido somente à questão, digamos, linguística, até porque, por exemplo, perano, eu, aqui na Itália, tem muitas pessoas que falam italiano, porque estudaram aqui na Itália, mas podem acreditar que de cultura italiana, ou seja, de arte, de literatura, de história, de geografia, de tudo que é cultura italiana, conhecem muito menos do que muitas outras pessoas que não falam a língua italiana, mas que estudam a Itália, a italianidade, desde sempre. então, não é só uma questão, digamos, linguística, a cultura, a conexão entre um cidadão e um país é uma questão muito mais amplia, e que deveria ser examinada caso por caso, porque você pode ter vivido também, por exemplo, dez anos fora da Itália, mas ser e se sentir e poder demonstrar de ser italiano muito mais do que um italiano que mora desde sempre aqui na Itália. Então, este é, repito, também o tipo de, digamos, de atitude que a jurisprudência da União Europeia nos, ou em geral, sugere de adotar. E eu acredito que seja uma coisa claramente difícil, complicada a ser implementada concretamente, porque, claramente, você imagina, não é, que pode fazer um teste para cada italo descendente. Porém, esta é a possível via jurídica também no futuro para que uma lei, uma futura lei, digamos, que possa restringir, seja, possa ser considerada, digamos, correta jurídicamente. Doutor Meloni, tem um um viés nessa proposta aí, que dá a impressão de que se mistura um pouco até o princípio do ius soli com o ius sanguinis. Chega um momento que ele diz, depois da terceira geração, então, vai ter que morar um ano na Itália, continuadamente, e passar no teste da língua, etc. Isso aí passaria em uma corte constitucional, por exemplo? Como é que o senhor analisa uma hipotética vivência nesse sentido, como está na proposta? Eu acredito, Perón, que provavelmente também com a melhor lei juridicamente falando, que um dia possa ser aprovada pelo Parlamento Italiano, é certo que terá um recurso na corte constitucional. É tão importante o argumento, é tão grande que é certo que um dia, caso tenha uma modificação da lei italiana sobre ius sanguinis, essa lei irá para a corte constitucional para ser, digamos, aprovada, para que seja verificada a sua constitucionalidade. Isto porque é um argumento tão importante, tão constitucional que claramente irá ter esse tipo de cenário. Claramente, hoje, com esse tipo de textos, esse tipo de projetos, claro que são projetos que constitucionalmente não podem, não deveriam ser considerados válidos. Porém, eu sempre quero lembrar uma coisa muito importante para todos os interessados. E com isso, claramente, não quero assustar, até porque não acredito que esse tipo de projeto tenha chance de ir para a frente. Ok? Esta é a minha opinião. Porém, sempre há que lembrar uma coisa muito importante. Pelo sistema italiano, o governo ou o parlamento podem aprovar leis que sejam inconstitucionais, que sejam equivocadas, que sejam erradas, que sejam absurdos jurídicos. Mas até quando a corte constitucional italiana não diga olha, esta lei errada, inconstitucional, então vai eliminada, no panorama jurídico italiano, essa lei vale e se aplica. Então, nunca há que esquecer que o parlamento italiano, também o governo, tem o poder de aprovar ou fazer aprovar leis até em poucos dias, se quiser. Até em um dia é possível fazer uma lei na Itália, se o governo e o parlamento querem. Há sempre que estar com os olhos bem, digamos, abertos sobre o que acontece nos prédios italianos, no Palazzo Romano, ou seja, nas instituições italianas em Roma. O que seria importante, Perone, e isso já vou repetindo várias vezes, é que detrás dos políticos que propõem esse tipo de projetos de leis tenham juristas técnicos que conheçam a matéria, porque, sinceramente, eu não conheço o senador que fez esta proposta, nem conheço, digamos, os possíveis colaboradores dele que o ajudaram a escrever esta proposta, porém, não me parece que tenha muito conhecimento, digamos, total da matéria da cidadania italiana detrás desta proposta. Então, seria importante, isto em uma visão, digamos, futura, que se um dia, por acaso, o legislador italiano queira, digamos, propor uma nova lei que seja escrita por pessoas que conhecem bem a matéria e que tenha como grupo de trabalho de juristas competentes nesta área para evitar que possam sair leis que sejam não somente politicamente raras, mas também tecnicamente com problemas jurídicos. O doutor Meloni teve aqui até um ex-parlamentar, que foi parlamentar representando o Brasil no parlamento, aí na América do Sul, no parlamento italiano, que voltou a sugerir como condição, como uma garantia, vamos dizer assim, no caso de uma eventual mudança rápida, ou seja ela como for, as pessoas protocolarem perante o consulado a sua vontade. Isto é dizer, não, eu me considero italiano, eu quero ser italiano, independentemente de obter o reconhecimento ou não, através da R, ficar com documento dizendo, o senhor vê validade nisso? Isso daria alguma folga, por exemplo, a mais no direito dessas pessoas ou é despicendo, é desnecessário isso? Eu, inclusive, já falei isso outra vez. De acordo com a minha opinião, quem está interessado ao reconhecimento da cidadania italiana não perde nada em pedir formalmente o reconhecimento, ou seja, de entrar na famosa fila, de manifestar o seu interesse. Isso porque não sabemos quando e se um dia irá ter uma lei que vai restringir os dois anos. Mas um dos possíveis cenários, um dos possíveis cenários poderia ser que o legislador italiano um dia possa também ter em consideração como critério, digamos, como um dos critérios, digamos, de que com os quais comprova o interesse a conexão com o Estado italiano, o fato de ter manifestado o interesse para o reconhecimento da cidadania. Não é um caso, por exemplo, que várias vezes os consulados quando dizem olha, não é nossa culpa se agora tem uma fila de milhões de pessoas, é porque todos os antenados e os antepassados italianos, todas as gerações inteiras, ninguém pediu o reconhecimento, todo mundo agora está pedindo o reconhecimento, essa é uma argumentação que muitas vezes eu vi nas respostas dos consulados, o problema atual também é fruto do fato que ninguém pediu o reconhecimento da cidadania até hoje, os pais, os avós, os bisavós, todos que já nasceram, por exemplo, no Brasil, ok? Então, teve essa acumulação, por exemplo, dos consulados. e alguma vez eu também vi em algumas sentenças que esse argumento foi até retomado por alguns juízes, ok? Até para justificar o fato dos consulados não darem uma resposta, não atender os interessados e tudo mais. Então, é outro elemento que poderia ser importante, inclusive porque tanto na Itália quanto acredito no Brasil, tem também um princípio pelo qual quando você faz um pedido administrativo, quando entra com um pedido administrativo, se aplicam as leis, as regras aplicáveis no momento em que você fez o pedido, ok? Se você faz qualquer tipo de pedido administrativo amanhã no Brasil, você sabe que as regras são aquelas do dia em que você entrou no pedido administrativo. Este princípio existe também claramente aqui no direito administrativo italiano, então, poderia ser uma arma suplementar para você poder defender de uma possível, digamos, regra, lei, digamos, desfavorável. O problema é que com o sistema, o senhor conhece bem, aí já não é campo jurídico, o senhor conhece bem o sistema aqui do pré-nota, essas invencionices últimas, aí impede o cidadão praticamente de ele formular essa vontade, então teria que fazer, como diz o nosso ex-deputado ali, pegar um, seja através de notificação extrajudicial ou mesmo de posta registrada, ficar com o documento na mão dizendo que pediu, se responderam ou não, é outra história, não é? Sim, eu concordo, em geral, eu concordo no sentido que se um dia você deve demonstrar o interesse, você deve demonstrar que tentou, pode valer também uma manifestação de interesse que não seja necessariamente a manifestação de interesse que a administração pretende que você utilize, até porque o prenotame não está na lei italiana, não tem uma lei italiana que fala você deve utilizar o prenotame para pedir o reconhecimento da cidadania italiana, ou uma lei italiana que fala é obrigatório utilizar o prenotame para pedir o reconhecimento da cidadania italiana, ok? Então, dado que não existe essa lei, o prenotame deveria ser, teoricamente, uma forma para agilizar o acesso ao serviço administrativo, mas no caso em que essa forma, esse instrumento não agiliza até piorar a situação, o interessado tem todo o direito de fazer chegar a sua manifestação de interesse de outra forma comprovada claramente, o famoso OR, por exemplo, para a administração. doutor Meloni, antes de, eu sei que o senhor está com o tempo bastante, já, eu acho que estamos caminhando já para esgotamento do seu tempo, mas antes de lhe passar a palavra final, eu queria fazer uma consideração, ouvir do senhor alguma apreciação sobre esse aspecto, que volta e meia surge, agora está surgindo aí também, um cidadão aqui de terceira, quarta geração obteve o reconhecimento da sua cidadania, de seus filhos, de seus pais, de seu avô e chegou até lá no que veio da Itália, então vamos dizer, está na terceira geração, quarta geração, sei lá. Obviamente, ele é cidadão e vai transmitir para o seu filho, para o seu neto, não é hipótese de limitar isso na terceira geração, como é que fica isso, como é que vamos fazer o cômputo das gerações? Fica uma coisa sem fim isso aí, não? Você fez a pergunta e você já cedeu a resposta, inclusive de um ponto de vista de técnica legislativa, ou seja, como escrever uma lei, colocar a questão de terço grado, terceiro grau, é uma forma, digamos, para, para dificultar a própria interpretação da lei, porque justamente você quer dizer o que é a terceira geração, o que é a partir de quando temos que, temos que, temos que contar, entendeu? Por isso, estou dizendo para mim, também, quem ajudou, evidentemente, esse senador a escrever esta proposta de lei, ou se fosse o próprio senador, eu não sei, mas quem escreveu esta proposta, evidentemente, não conhece a complexidade da matéria, mas isso pode acontecer, não temos que pensar que os nossos senadores, os nossos deputados, só conhecem muito bem a matéria da sociedade italiana, infelizmente, nem quem está atrás deles, por isso, repito, é muito importante que os representantes da comunidade de idrodescendentes, eu sei que a revista por exemplo, por exemplo, esteve acompanhando na semana passada os trabalhos do C, G e E, e com, inclusive, com representantes muito importantes da comunidade de idrodescendentes e pessoas que, inclusive, eu conheço pessoalmente, o voto de petroceiro, a denotadora e também os outros, ou seja, é importante que, digamos, da comunidade dos representantes em geral, de quem cuida dos interesses dos idrodescendentes, que tenha a possibilidade de, entre aspas, de entrar um pouco no Palácio Romano, entrar um pouco nos prédios, digamos, da política romana, para que, mesmo se tivesse um dia, repito, a vontade política de mudar a lei sobre os sanguinhos, e eu acredito que não tenha, mas vamos ver, não sou um político, então não posso saber, mas mesmo se tivesse esta vontade, que seja traduzida de uma forma juridicamente equilibrada, correta, proporcionada, que tenha em conta os interesses de uma pessoa que tem já a cidadania, porque já tem a cidadania desde o nascimento, mesmo se não pediu reconhecimento, e que deve ter a possibilidade concreta, deve estar na mesma, digamos, linha, situação, para poder, digamos, cumprir com os eventuais novos requisitos. Como o senhor sempre diz, esse é um tema que deveria ser administrado, não por administradores, mas por juristas, pessoal que tem um pouco mais de conhecimento da lei. Doutor Meloni, muito obrigado, sei que o seu tempo está finalizando, deixo ali livre para o senhor fazer as suas considerações finais, e muito, de novo, muito obrigado pela disposição sua de esclarecer, afinal de contas, esse é o tema que o senhor sabe, deixa todo mundo aqui um bom pedaço do Brasil de cabelo de pé, mesmo até por causa das dificuldades que temos aí pela frente. Por favor, doutor Meloni. Uma palavra final, é a seguinte, não é a primeira vez, todo mundo sabe, que saem projetos de lei que pretendem de alguma forma reduzir o direito para os ítalo-descendentes da cidadania italiana. Como todo mundo sabe, nenhum desses projetos viu a luz, ou seja, chegou até o final, e, sinceramente, acredito que também neste caso, este tipo de projeto não, digamos, tenha muitas chances, pelo menos, o texto atual de poder, digamos, ir para a frente. E, em todos os casos, que terá todo um processo, um procedimento para que possa ser ampliamente, digamos, modificado o texto da lei, mesmo nos piores dos casos. então, eu não ficaria realmente muito preocupado, para ser bem sincero, mas, como eu estava dizendo antes, é sempre importante ter os olhos bem abertos, fazer o que estiver agora, o que está no alcance, digamos, das pessoas interessadas, por isso, digamos, entrar na fila, manifestar o interesse, e tudo mais, e confiar também nos representantes dos ítalo-descendentes, que eu tenho certeza que também nos próximos meses fará um importante trabalho para que no Parlamento italiano, inclusive no governo, porque esta proposta vem também, digamos, de um representante, digamos, de um partido do governo, saibam que mudar a lei sobre os sanguinhos é algo muito mais complicado, complexo e diferente do que escrever em poucas linhas até terceiro grau ou coisas deste tipo. Ok? Então, este é o trabalho importante que tenho certeza que quem cuida politicamente dos interesses dos ítalo-descendentes irá fazer.